e é o que filho seu pai fez eu falei não acho que eu falei isso é mentira a cara do indivíduo o filho o filho de dura o filho apanha apanha fala filho que seu pai falou meu pai falou meu deus ela zunhou minha cara selvagem vocês viram louco boa noite boa noite o que vocês tem aqui na minha casa somos da igreja pentecostal viemos tirar o demônio da sua casa tirar o demônio daqui de casa vocês tem certeza que vai embora mesmo para sempre para sempre amor uma bolsa de sua mãe aí que ele vai buscar e aí oi 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 o Olha que cara de lambido Olha pra você ver Quem que tava lá na chuva? Você que tava na chuva? Falar nada pra você, viu, Téo? Olha, finge que não é coelho ainda Rafael, é... Bom dia Deixa eu te falar Eu sou aqui de Lajinha E eu fui até a farmácia Paguei fácil Pra comprar o ingresso do Jorge Matheus A área VIP Que no caso tá 50 reais Só que no papelzinho está escrito Meia entrada Como assim meia entrada? Eu não vou assistir o show por inteiro Não vou assistir pela metade Eu até perguntei o dono da farmácia Porém nem ele soube me explicar Me passou o seu número Para que você mesmo me respondesse Pode falar com ela aí, Lourival É, só vai assistir até a música 10 Ou da 10 até a 20 Ela pode escolher, entendeu? Como é só meia entrada Então ela só assiste meio show É isso mesmo Aí ela tem a opção de escolher Se ela assiste da música 1 até a 10 Ou da 10 até a 20 Beleza? Confirmei aqui É isso mesmo Não, essa meia entrada aí Você entra com a metade do corpo Mas se você quiser assistir o show agachado Tudo bem Pode ser também Não, rapaz Tem que falar com ela Que ela vai ouvir só o Jorge cantar O Matheus não Entendeu? Porque meia entrada quer dizer isso O que é isso? Tem carnaval, hoje não tem escolar Ai, 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 ai Coisa da aguinha de coco gelada, tô fazendo nada Pai, esse coco tava no lixo Cala a boca, miser Tira sua mão do meu cabelo que ele foi lavar semana passada Porém fica imundo Eu não quero sua mão suja no meu cabelo